Música Veja só, noite de sábado, final de semana agitado A nossa equipe se encontra aqui na rua Frederico Leda No bairro Vila São Jorge Informações que aqui na mercantil Alves Que é o comércio da irmã Reage As informações que é um roubo Vamos aqui ver as informações aqui Vamos aqui E acabou que acontecendo que a vovozinha Dentro de duas horas Roubando a gente na sacola, botando as coisas Hoje a gente trabalha e luta para pagar nosso fornecedor em dia Minha gente, os comerciantes não estão aguentando mais O roubo é grande e eu peço para o povo, para a sociedade Vamos trabalhar minha gente Não é a primeira vez, né irmã Reage? Não é a primeira vez Não é a primeira vez Não é a primeira vez Olha, a primeira vez que ela pegou Olha só a situação A irmã Reage aqui Ela vai agora Vamos acompanhando aqui Diz que a senhora está presa Que está praticando o roubo Vamos aqui Felipe Vamos conferindo aqui os detalhes Diz que não é a primeira vez que acontece isso E vamos conferindo aqui todos os detalhes Aonde se encontra aí Essa mulher que está presa A polícia agora foi lá para cima Porque as informações que ela está lá em cima presa E vamos aguardar aqui a descida dela Para a gente ver se a gente consegue identificar Essa mulher que diz que já está acostumada a vir aqui roubar No mercantil Alves na Vila São João Vamos conferir a descida dela A polícia já se encontra aqui Irmã Reage, como foi a sua ação aí? É o seguinte Aqui foi aberto o comércio Seis horas da tarde, da noite De seis horas até oito horas A vovózinha veio duas vezes Ela já estava sendo investigada E aí acabou que aconteceu Que hoje foi o dia dela reagir E é como todas as vezes A gente já estava analisando ela Ela pegava as coisas e jogava dentro da sacola Então o que eu digo para o povo Vamos trabalhar, minha gente Vamos trabalhar Para a gente nunca ver Uma situação dessa Uma idade dessa Acontecer na corra dessa Ela é conhecida aqui, mora aqui perto? Ela mora aqui perto É a nossa vizinha Só que aconteceu que Desconsidera a pessoa Eu acredito Não deu para segurar mais? Não deu mais Porque a gente vive Uma situação que a gente Não aguenta mais Tanto roubo Dentro dos comércios Não aguenta mais A gente está estourado Já não confia mais E eu peço É o povo que venham Com certeza para ajudar nós Mas não para fazer uma coisa dessa Porque a gente luta Para pagar os fornecedores em dia Como? Com a situação dessa Dentro da sacola Sendo roubada 24 horas A cara deu voz de prisão para ela A cara deu voz de prisão para ela Prisão para ela Eu dei sim Porque eu não aguento mais Tanta situação dentro desse comércio Aqui gente Falamos com ela Com a irmã Reage Olha só Agora Vamos lá A senhora está descendo Vamos aqui Conferindo Olha só A polícia está descendo com a senhora E vamos conferindo aqui Todos os detalhes da sua Olha só Vamos lá Vamos lá Olha aqui A senhora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Ela está aqui Nós não temos a identidade dela Está sendo levada Está sendo levada aqui agora Para o interior da viatura Olha só Uma senhora de idade Nós não temos a identidade dela Mas ela está sendo Agora conduzida Para a delegacia Devido a esse roubo Que ela estava fazendo Segundo a própria Proprietária Já há um bom tempo Que ela estava acostumada A botar as coisas dentro da sacola E é vizinha aqui Do comércio E vamos para a delegacia Acompanhar Toda essa ocorrência